Item 7, processo 48500-2339-2011-49. Análise do pleito formulado pela CAWIP, geradora de energia S.A., de revogação a pedido da autorização da usina termoelétrica UTE José de Lencar, objeto da portaria MME nº 109-2009, bem como da rescisão amigável dos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, CC e ARs, atrelados à usina. Relator, diretor, Julião Silveira Coelho. Senhoras e senhores, aqui houve um pleito formulado em 13 de setembro de 2011 pela CAWIP, que é a detentora da UTE Zé de Lencar, foi apresentado junto com a, em carta conjunta, com a CEMAT, e o pleito era no sentido de que houvesse uma troca de contratos e, posteriormente, haveria a descontratação de toda a energia do CCR referente ao Zé de Lencar. Aqui tem a descrição da operação, envolveria outras distribuidoras, uma vez que a CEMAT assumiria toda a contratação do Zé de Lencar e, para repor a energia das demais distribuidoras contratadas com a Zé de Lencar, ela faria uma sessão de seus contratos, de maneira que concentraria toda a contratação do Zé de Lencar e permitiria, sim, a descontratação. Em 15 de março de 2012, a CAWIP solicitou, em caráter de urgência, a análise do pleito de revogação a pedido da autorização da UTE Zé de Lencar. Depois de apresentar esse pedido de operação com a CEMAT e descontratação do CCR, a CAWIP apresentou um pedido de revogação da autorização da UTE Zé de Lencar e esse pedido foi feito em 24 de janeiro de 2012. É o relatório. Procuradoria. Nesse caso, não houve pedido de parecer à Procuradoria, mas a Procuradoria tem precedentes no sentido de que, estando o processo punitivo em curso e sobrevindo o pedido de revogação da autorização, compete à diretoria avaliar a possibilidade de aplicar autorizada a penalidade de multa prevista na resolução nº 63. Eu acredito que, apesar de não conexo relacionado com esse item, o item nº 8 que vem na sequência, então eu antecipo a manifestação para fazer referência que existe uma decisão judicial da 8ª vara da Sessão Judiciária do Distrito Federal, que, porém, não impede a deliberação do processo punitivo. Essa medida, eliminar a deferida nessa ação, é explícita no sentido de deferir a medida antecipatória para determinar a suspensão da multa ao objeto da LIDE, bem como interditar, seja levado a efeito, qualquer processo de cassação da concessão em razão do inadimplemento da referida multa, exclusivamente, até o julgamento final do processo. Bom, senhores diretores, é que a razão para negar o pleito é que, quando houve o pedido de desistência de implantação da Autésia de Alencar, formulário 24 de janeiro, já haviam passado 30 meses, desde o primeiro marco intermediário, que era o início das obras da estrutura da usina, isso não havia acontecido ainda, até hoje a usina não teve início de obras, e 13 meses após o prazo limite para a entrada em operação comercial. Então, por essas razões, eu estou negando o acolhimento ao pedido. Disposto e considerando que consta no processo 48.500.023.79 de 2011, voto por indeferido o pleito formulado pela CAWIP de revogação a pedido da autorização da termoelétrica José de Alencar, objeto da portaria MME 109-2009, bem como de rescisão amigável dos CCRs atrelados à usina. Ok, em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dito, então, decidiu por indeferido o pleito formulado pela CAWIP, gerador de energia de revogação a pedido da autorização da usina termoelétrica José de Alencar, projeto da portaria MME 109-2009, bem como da rescisão amigável dos contratos de conversação de energia no ambiente regulado, CCR atrelados à essa usina. Então, vamos lá.